Tudo bom, pessoal? Hoje vai ser aquele tipo de vídeo que vocês vão me ver bravo. E eu ia gravar esse vídeo ontem, mas graças a Deus eu não gravei esse vídeo ontem. Primeiro porque eu estava muito irritado ontem quando eu li essa notícia. Segundo porque hoje chegou uma notícia pior ainda. Então eu vou poder falar para vocês dessas duas. Vamos lá. Primeira notícia de ontem da InfoMoney. Beneficiários do Bolsa Família, que eu sou totalmente contra, gastaram 3 bilhões de reais com Betis somente no mês de agosto, diz Banco Central. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem depois todas as fontes de tudo que eu vou falar aqui para você. A coisa vai piorando. E esse é um assunto que para mim é muito delicado. Quem me segue aqui há mais tempo sabe que esse é o tipo da coisa que me irrita bastante. E aí, o que aconteceu? Ontem saiu uma publicação. Então, hoje eu estou gravando no dia 26 de setembro, tá? Não sei quando que esse vídeo vai para o ar. Talvez amanhã é sexta-feira. Amanhã deve ter vídeo dos haters. Esse vídeo deve ir no sábado, na segunda-feira, tá? Mas ontem saiu uma outra informação no painel de economia do The News, onde ele coloca, inclusive, um gráfico que vocês vão ver, mostrando a idade e o custo médio de investimento dessas pessoas que fizeram esses gastos, torraram o nosso dinheiro. Torraram, literalmente, torraram nessas falcatruas dessas bets, tá? Nessas ilegalidades dessas bets. E aí, vocês vão ver que o número é muito pior, porque eles pegam um levantamento desde janeiro. E se você fizer um levantamento de janeiro até hoje, o número de 3 bi que foi o colocado ali, na matéria de anteontem, ele sobe para 10.5 bi, ou seja, nós estamos falando em 10 bilhões de reais, 10 bilhões e meio de reais para vagabundo ficar jogando em bete, tá? Agora vamos continuar para vocês verem. Uma notícia saiu, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Saiu uma notícia aqui, nos Estados Unidos, onde ela coloca aqui, Banco Central do Brasil, PIX para empresas de bets, tá em inglês aqui, vocês vão traduzir depois, PIX para empresas de bets cresceram 200% no Brasil. E a Bolsa de Apostas, dentro dos beneficiários de Bolsa Família, representam quase 100% dessa totalidade desse crescimento. Tá surpreso? Então vamos falar de números, né? Porque eu gosto bastante de números, depois eu vou dar a minha sugestão aqui. Vou abrir aqui uma outra tela para falar para vocês. Aqui, ó. O que eu estou falando aqui para vocês, essa informação está no site glov.br. Quem quiser, vai lá, checa lá, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês o que está no site glov.br. O orçamento para o Bolsa Família em 2023, para o ano fiscal, ou seja, entrou agora esse ano, isso aqui, para gastar esse ano, é de 168,6 bilhões de dólares no ano, tá? O que equivale a mais ou menos 14 bilhões de reais, perdão, dólares não reais, de reais por mês, ok? Fiquem com esse número na sua cabeça. O programa de transferência de renda voltou a ser chamado de Bolsa Família em 2023, no governo Lula foi chamado de Bolsa Família, depois mudou, enfim, esse tipo de coisa. Agora, olha que coisa que eles colocam aqui embaixo. Entre janeiro e agosto de 2024, que foi quando o Banco Central identificou 10,5 bi de transferências entre pessoas beneficiárias do Bolsa Família e essas BECs, ok? Porém, entre janeiro e agosto de 2024, agora, desse ano, nesse passado, tá? Foram gastos 10,5 bi. Porém, foram distribuídos entre janeiro e agosto, ou seja, foram dados para as pessoas entre janeiro e agosto, entre janeiro e agosto, 98 bi. E aí, sabe o que isso significa? Que mais de 10% do nosso dinheiro está sendo torrado para vagabundo apostar em bete. Para apostar não, para ele perder em bete. E aí, ele vai enriquecer quem? Essa gente é que está sendo presa, que está todo mundo defendendo. Todo mundo não, né? Os idiotas estão defendendo. Ah, porque estava só fazendo propaganda. Meu querido, fazer propaganda de biqueira de cocaína é a mesma coisa, porque é ilegal, tá? Não vem com essa ladainha dizendo, não, mas ele estava só fazendo o marketing. Marketing de biqueira de cocaína é ilegal. Fazer marketing de jogo ilegal é a mesma coisa que fazer marketing de biqueira de cocaína. E o desgraçado que usa o nosso dinheiro público, público, caramba, o nosso dinheiro, ele está usando para cometer essas ilegalidades. Ilegalidades, até fugiu a palavra aqui. E sustentar o traficante, né? Proporcionalmente falando. Aí a gente continua. Aí eu volto a falar aqui para vocês. Algo que me perturba bastante. Eu sou contra o Bolsa Família, tá? De verdade. Sou totalmente contra. Ah, mas Daniel, coitadinho, as duas das pessoas. Se fosse coitadinho, não estava vivendo isso aqui, tá? A gente não estaria tendo esse tipo de situação. Se fosse coitadinho, estaria usando dinheiro para comer, não dinheiro para fazer aposta em jogo. Mas vamos continuar. Na hora que vocês olharem ali, os gráficos ali que vocês vão ver, que eu vou deixar aqui, vocês vão ficar mais surpresos ainda com as idades das pessoas que estão torrando esse dinheiro. Mas vamos lá, vamos continuar. Lá no próprio site gov.br tem os requisitos para quem vai fazer a solicitação do Bolsa Família. Então vamos lá. Para ser beneficiário do Bolsa Família, em Bolsa Família, é necessário atender alguns requisitos. Como? Estar inscrito no Cadastro Único, Cadúnico. Nossa Senhora. Parece... Parece aquelas doenças de velho, sabe? Que você está no asilo. Ah, cadê o velho? Ah, esse velho está muito cadúnico. Ter renda mensal per capita de até R$218. Renda mensal per capita de R$218. Quer dizer o quê? Se você tem cinco pessoas na sua família... Vamos reduzir um pouco para dar o número de R$218. Se você tem quatro pessoas na sua família e tem três vagabundos que não fazem nada, e um ganha um salário mínimo, aí você tem direito a entrar no Bolsa Família. É mais barato você colocar três para trabalhar ou você manter um trabalhando e encostar os outros três? Ah, não, mas é que assim, a esposa, ela está cuidando dos dois filhos pequenos. Querido, se você não tem condição de sustentar você, a sua esposa e os seus filhos, para que raios você está fazendo filhos? Essa é a minha maior questão. Hoje, nós temos um aumento impressionante da base da pirâmide, que está empobrecendo as pessoas cada dia mais, porque esta base da pirâmide não para de se reproduzir desenfreadamente, enquanto o topo da pirâmide está reduzindo cada vez mais o número de filhos que eles têm. Se vocês olharem países de primeiro mundo, vocês vão ver que a taxa de natalidade é decrescente. Alguns países estão abrindo aí, pedindo, pelo amor de Deus, para vir gente qualificada para dentro desses países, porque não tem empregados ali para poder trabalhar de mão de obra qualificada, porque a grande massa aqui de baixo não quer estudar, não quer fazer nada, quer se encostar em dinheiro público. que sai do nosso bolso, essa é a realidade. Então, para esses quatro aqui, que três não estão trabalhando, para que um que ganha um salário mínimo queira se reproduzir e fazer dois filhos, dois no mínimo, tá? Para que essa pessoa faça, nós temos que trabalhar mais para conseguir pagar os impostos para sustentar esses três aqui. Então, em vez de eu colocar meu filho numa escola mega, top, plus, porque fui eu que trabalhei, é o meu dinheiro, eu me esforcei para conquistar aquilo, eu vou ter que trabalhar mais para que o meu filho possa ir para aquela escola, quando às vezes eu preciso até colocar ele um pouco mais para baixo, para pagar imposto, para que o filho dos outros possa jogar nas bets. Você está entendendo o raciocínio? Vamos para frente. Ser aprovado pela gestão municipal dentro do limite do orçamento do programa. Além disso, existem outros requisitos que devem ser atendidos. Como? Frequência escolar de no mínimo 60% para crianças de 4 a 5 anos. Bim! Esse cara que teve os dois filhos, se o filho dele tem que ter obrigatoriamente frequência escolar de no mínimo 60%, até que ele faça 5 anos, por que a moça, a esposa não pode ir trabalhar? Ah não, tem outro filho. Entendi. Vamos fazendo mais filho. Mas vamos continuar. Aí, outro requisito. Frequência escolar de no mínimo 75% para crianças e jovens de 6 a 18 anos. Aqui já dá para trabalhar, vai, por favor. Mas se ela trabalhar, estoura o orçamento familiar. Por quê? Porque se ela ganhar mais um salário mínimo, nós temos dois salários mínimos, dividido por quatro pessoas, caramba, o orçamento familiar aqui vai dar 500 reais por pessoa, 600 reais por pessoa. Eita, não. Então é melhor a esposa não trabalhar do que ela trabalhar e deixar de ter o Bolsa Família. Ou é melhor ela trabalhar, vamos ser malandro, é melhor ela trabalhar, porque os trouxas estão trabalhando para pagar, ela trabalha, mas ela trabalha sem carteira. E aí, depois que ela trabalhar sem carteira e ela for demitida, ela entra com uma ação trabalhista. E a justiça trabalhista vai falar, coitadinha da moça, ela estava recebendo o Bolsa Família, trabalhou voluntariamente sem registro para continuar recebendo o Bolsa Família e agora ela quer processar o empregador, porque o empregador contratou ela sem registro, porque senão ela deixava de receber o Bolsa Família. Percebem como essa legislação trabalhista ela é suja, ela é baixa, ela é, enfim, e aí vem o governo e dá esse tipo de coisa e vem o Congresso que é tão sujo quanto vai lá e aprova esse tipo de coisa. Vamos continuar. Acompanhamento nutricional de crianças e até sete anos. Acompanhamento nutricional aonde? Na escola? Merenda da escola, top, 100% pensando na nutrição da criança, né? Ali vai ter um desenvolvimento neurológico perfeito. Essa criança vai sair dali praticamente, praticamente desenhando submarinos nucleares, né? Ela sai da escola pública e vai desenhar submarino nuclear antes de entrar na faculdade. Esse é o nível que a gente tem no Brasil, não é isso? Pra justificar esse custo. Nós estamos falando por enquanto aqui em 10.5 bi no semestre, tá? Vamos continuar. Carteira de vacinação infantil juvenil atualizada. Aí é brincadeira. Vamos lá. Comprovante de acompanhamento do pré-natal. Ai, meu Deus. a gente começa a olhar. Quando você olha esses requisitos, você acha que essas famílias que ganham o Bolsa Família, você acha que elas têm um plano de saúde pra ter um pré-natal? Vocês acham que essa pessoa ela tem uma carteira de vacinação atualizada porque ela tem uma consciência de que ela é uma excelente mãe e ela precisa cuidar da criança ou porque ela quer receber o dinheiro do Bolsa Família? Você acha que esse médico do pré-natal dessa moça ele atende aonde? No Einstein ou no SUS? Vocês acham que o acompanhamento nutricional dessas crianças ele vem de graça? Vocês percebem o custo desse tipo de situação pro nosso bolso? E eu não tô discutindo o direito individual dessas crianças delas terem o direito a uma qualidade de vida eu tô dizendo que isso aqui é tudo dinheiro de corrupção isso aqui é dinheiro que vai pra esquece isso aqui é dinheiro que vai pra corrupção tá indo pra bet vai pra fumar vai pra droga vai pra um monte de coisa você acha que isso aqui todo mundo é santo ali eles vão cumprir tudo isso direitinho nós pagamos o Bolsa Família nós pagamos o pré-natal da mulher nós pagamos o apoio nutricional nós pagamos a escola pública nós pagamos a merenda e meu querido na hora de votar essas pessoas votam em quem? em quem pagou a conta ou em quem disse que vai dar mais benefício pra elas com o seu dinheiro meu também percebem como essa história de democracia ela é muito subjetiva foi inclusive isso aí foi minha TCC do meu doutorado em filosofia o que é a democracia até onde a democracia ela própria é democrática até onde essa democracia ela permite que você que é quem produz que é quem sustenta que é quem movimenta a economia e garante não só o seu sustento mas o sustento de um monte de outro vagabundo essa pessoa hoje é a que tem o menor poder de voto essa pessoa é a que menos escolhe é a que mais paga é a que mais sofre as consequências e é a que menos tem poder de voto no Brasil isso é uma coisa que tem me revoltado muito e quando eu leio isso aqui eu vejo as pessoas defendendo Deolane Gustavo Lima ah mas o Gustavo Lima é o embaixador Gustavo Lima precisava entrar nessas coisas com o dinheiro que ele já ganhou com o sucesso que ele já teve precisa entrar nessas coisas precisa fazer esse tipo de coisa ah mas ele não sabia que era ilegal fazer bet entendi ele não sabia e os advogados que estão ali agora defendendo ele ninguém nenhum amigo dele ô Gustavão pô cara pega meu telefone liga pra mim eu dou um toque pra você cara não entra nessas furadas não eu lembro Gustavão quando você morava lá no interior de São Paulo lá em Vinhedo cara eu lembro eu lembro você antes de de ficar famoso liga aqui eu atendo você não vou cobrar nada não cara eu dou uns toques pra você não entrar nessas furadas aqui a menos que você esteja entrando nas furadas porque você quer porque 28 milhões de transferências caramba isso é o que a polícia disse eu não vi nada nem acesso ao processo só tô dizendo o que a polícia disse aqui pra vocês pegar um negócio desse com o sucesso que ele tem com a estrutura que ele tem tá mal assessorado ninguém tá dizendo pra ele ô Gustavo não entra nessa não cara isso aqui é furada a Deulani não me surpreende mas o Gustavo Lima cai nessas ô meu Deus esse monte de youtuber ah vou fazer propaganda de bet meu Deus do céu conversa com um advogado pelo amor de Deus antes falou eu vou ganhar 50 mil da bet liga pro advogado e fala cara eu vou dar 10 pra você dá uma analisada vê se isso aqui não vai me dar problema ah mas eu acho que não tem problema nenhum eu fazer isso aqui quem tem que cuidar disso é a polícia a polícia tá cuidando tá pedindo prisão de seis todos aí as pessoas começam a cair a ficha quando aparece notícia que nem essa as pessoas começam a cair a ficha sabe por quê porque não é o dinheiro da bet que tá indo não é o Gustavo Lima que tá indo pra cadeia não é a Deulani que tá indo pra cadeia é o seu dinheiro é o meu dinheiro que a gente tá pagando pra vagabundo cometer crime pensem nisso grande abraço fiquem com Deus